Bem, a gente dá continuidade hoje a um projeto muito interessante, porque hoje a gente continua apresentando pra você a realidade de cada estado do país. E hoje, Luara, a gente vai para o Rio Grande do Norte. Natal é a capital do estado, muito conhecida por ser um dos destinos mais procurados pelos turistas. Mas hoje você vai conhecer o outro lado da realidade deste estado, Rio Grande do Norte, a gente que percorreu o norte do país, agora chega ao nordeste do país, a gente mostra a realidade, principalmente a ação da igreja, não é isso, Luara? Isso mesmo. E a gente, pra poder conhecer um pouco mais o estado do Rio Grande do Norte, olha só, população 3.506.853 pessoas, casos de Covid confirmados 30.287 e 1.034 mortes, lembrando que esses dados são do Ministério da Saúde, então essa é a realidade lá do Rio Grande do Norte. E pra gente poder conhecer mais essa realidade, a gente vai conversar com Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo da arquidiocese de Natal. Dom Jaime, seja bem-vindo à Central da Esperança. Quando a gente fala Natal, logo vem o turismo, mas qual é a realidade que a maioria desconhece? Seja bem-vindo à Central. Oh, muito obrigado, muito prazer e assim, saúdo a todos que fazem esta rede tão abençoada da TV Aparecida. Nós estamos tendo um problema de conexão, porque a gente está mesmo usando o Skype via internet, é comum a conexão uscilar um pouquinho, então a gente vai tentar uma nova conexão com Dom Jaime pra conhecer essa realidade. E a gente está começando a falar dessa realidade que todo mundo conhece, é o turismo. A capital, restaurantes, hotéis, geração de renda naquela região. Mas com Dom Jaime a gente vai acabar conhecendo a questão social, a carência da região, da capital ali da arquidiocese de Natal, e também a carência de todo o estado do Rio Grande do Norte. Até porque não é uma exclusividade do Rio Grande do Norte, a gente sabe. Inclusive, reportagens feitas aqui pela TV Aparecida, a gente conheceu de perto as dificuldades que praticamente todos os estados do Nordeste enfrentam, agravados ainda mais com essa questão da pandemia do novo coronavírus. Inclusive, a gente viu recentemente, você falou bem, as praias, belas praias, cartão postal, só que tem um outro lado da moeda, né? Quando a gente fala de desemprego, de carência, da situação carcerária. A gente viu há um ano atrás, dois anos, aquela rebelião que aconteceu em Natal, vitimando muitos presos. Então, a realidade é muito mais complicada e a gente quer entrar justamente nessa questão pra gente poder conhecer e, sobretudo, repetindo pra vocês o nosso propósito enquanto na missão evangelizadora da igreja, que é trazer a realidade e a ação pastoral da igreja. Bom, e a gente conseguiu uma nova conexão com o Dom Jaime. Dom Jaime, seja bem-vindo novamente aqui à Central. A gente estava falando, né, dessa realidade que a maioria desconhece. Qual é essa realidade mais carente da arquidiocese de Natal aí no Rio Grande do Norte? Olha, a carência maior da nossa arquidiocese no momento atual, como nós sabemos, o Rio Grande do Norte está sendo quase que manchete nacional também, agora atualmente, no tempo da pandemia. Pelo número tão elevado de casos, já são 1.034 mortos, 30.287 infectados. Há uma carência muito grande de uma atenção mais adequada para aqueles que estão doentes, mas, ao mesmo tempo, nós estamos muito atentos como igreja, desenvolvendo todas as atenções em termos de campanhas solidárias, já foram distribuídas 2 mil toneladas de alimentos. Nesse tempo da pandemia, nós estamos, parece um paradoxo, hoje estamos inaugurando uma UTI no hospital da congregação de São Camilo de Leles, que recebeu vários respiradores emprestados de hospitais de São Paulo e Fortaleza para, assim, poder atender a demanda de pacientes que ali procuram aquele hospital. É um hospital ligado à arquidiocese e organizado, dirigido pelos camelianos, o que é uma benção muito grande. E, quando se fala de saúde pública, a notícia é que há quase um colapso. E, ao mesmo tempo, também, a perspectiva já conhecida, um processo de reabertura do comércio. Claro que com todos os cuidados. Nós ainda estamos com as igrejas fechadas. Hoje, teremos uma reunião para prevermos um projeto com datas de reabertura gradual com os vigários episcopais das três dioceses que compõem o Rio Grande do Norte. E, assim, estamos muito atentos, vendo que é muito necessário que toda comunicação também se volte para a educação da população. Nem sempre as pessoas têm um alcance adequado da realidade tão grave. E é impressionante percebermos que, cada vez mais, a pandemia vai se aproximando de cada um de nós. E as pessoas só entendem a gravidade quando perdem um dos seus entes queridos. E é impressionante isto. Nós já tivemos aqui alguns padres que, graças a Deus, se recuperaram. Um foi a óbito. E isso tudo desperta para nós muita atenção. Todos os planos que tínhamos para 2020, em termos pastorais, em uma igreja sinodal e em saída, tudo ficou muito comprometido. Agora, a atenção é o cuidado, fazermos parceria com o poder público e com qualquer instituição que possa ajudar. Há uma distribuição sistemática de máscaras. Recebemos do Estado, do governo, milhares de máscaras que são distribuídas pelas paróquias devido à sua capilaridade. De modo que estamos com esperanças. E também as missas online. Eu mesmo, todos os dias, celebro às 17 horas. Atingimos um bom número de fiéis. E, ao mesmo tempo, também as pessoas vão percebendo mais proximidade da igreja. Eu vi pelo rádio uma fiel que dizia que nunca se sentiu tão amada pela sua igreja como atualmente. Mesmo no isolamento social, distante, mas através das redes sociais, das missas, via online, as pessoas vão se sentindo mais próximas. E fortalecimento também da igreja doméstica, a presença maior de Deus nas famílias. Nós estamos vivendo esta realidade grave, porém com esperanças. E, ao mesmo tempo, vendo que também precisamos dar passos concretos para que as pessoas possam voltar às igrejas. Nós estamos com problema, mais uma vez, de áudio com o Dom Jaime. Pois não, Dom Jaime. Pronto, sim. Infelizmente, a gente está com problema de áudio aí na entrevista com o Dom Jaime. Essa entrevista, a gente lembra, está sendo feita via Skype. Que é esse novo modelo, né, diante da pandemia, do novo coronavírus. Mas é esse lado positivo, do tudo que é negativo, a gente tira algo de bom, né. Para nós, aqui da Rede Aparecida de Comunicação, principalmente, o Skype nos aproximou. Dom Jaime estava falando ali das missas transmitidas pelas redes sociais. Os fiéis não se sentiram desamparados diante desse distanciamento social. A igreja está chegando até a casa das pessoas, fazendo de casa uma igreja doméstica, né. Então, isso que é importante, o Skype proporciona isso para a gente. A gente sai daqui de Aparecida, vai lá para o Rio Grande do Norte, Natal, e a gente vai conhecendo um pouco da realidade do estado de lá. E aí E aí